Olá amigos, estou aqui para falar de uma mineradora, que é a Cache Mini, ela está dando 100 GHS para você minerar, tá ok? Onde você pode escolher a moeda que você quer minerar, inclusive dólar, certo? Temos aqui a referência, certo? Temos um bônus também, 6 sim de bônus aqui, onde você pode ganhar um bônus diário, né? Clicando aqui, a cada uma hora, isso aqui, isso aqui é a cada uma hora, mas parece que tem diário também, sei lá. Tu vê, eu cliquei uma vez, né? Ele já foi para o... Vê aqui, ó. Tá vendo? Uma vez que eu cliquei, ó, 105.45. Eu ainda não entendi muito bem, que eu não entendo de mineradora mesmo, mas eu fiz o registro agora, né? Não posso falar nada dela, porque eu fiz agora, agora. Não sei por que isso aqui fica funcionando, ainda eu tenho que pesquisar para ver. E tem aqui a referência, né? E você copia aí, manda para os amigos aí. É isso, pessoal. Um videozinho rápido. Peço a todos que se inscrevam no canal aí, dá um like. Aperte o sino para dar uma força para o meu canal. Valeu! Fui! 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 Fui!